Olá, tudo bem? Mariana Torres, coach e terapeuta aqui com um vídeo pra você rápido, curto, simplesmente pra falar de ganhos, ganhos positivos desde que eu resolvi parar de reclamar, desde que eu resolvi sair da zona de conforto, desde que eu resolvi dar um novo rumo na minha vida. Quero te convidar a acompanhar os meus vídeos, são vídeos aí semanais, ainda não tenho uma rotina diária, porque a minha rotina é um pouco complicada, filhos, vários tipos de trabalho, não consigo me comprometer ainda com vídeos diários, mas assim que for possível, estarei aí compartilhando, se você se inscrever no meu canal, você consegue ter acesso a eles. Hoje, nesse exato momento, quero te desejar aí uma semana plena, uma semana em abundância, simplesmente refletindo na seguinte questão. Você tem medo da exposição? Você já ouviu a frase Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário? O quanto você está preso em conceitos ou subconceitos que te impedem de realizar e ser a pessoa que você verdadeiramente deve ser? A pessoa que você verdadeiramente tem que exalar para o mundo? As pessoas têm que sentir a tua essência, as pessoas têm que saber o teu eu verdadeiro. Como você sabe quem é você? Você já olhou dentro dos teus olhos e sentiu a verdadeira certeza de quem é você? Qual é o teu propósito de realização aqui? Como a pessoa que é? Tantas perguntas, tantas questões. Eu espero responder as todas e dar vários insights também dentro do meu canal. Então, passo novamente para você acompanhar e compartilhar. Te desejo já uma semana extraordinária. E acompanha, se inscreve no meu canal para acompanhar os próximos vídeos com momentos como esse, de reflexão, onde eu simplesmente dou aquela cutucadinha para que você reflita. E hoje eu te pergunto, quem é você? Você vive dentro do teu propósito? Vive dentro da tua missão? Tem medo de se expor do que os outros vão falar de você? Então, você tem medo de viver uma vida extraordinária. E só vive o extraordinário quem não tem medo do ridículo. Um grande beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus